Nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Cinco engravings são os nossos objetivos. Eu já consegui o meu por aqui. Tá faltando dois livrinhos. Tá faltando quantos livrinhos? Tá faltando três livrinhos só de Increase Mass. E a gente fecha esses três aqui. E hoje a gente vai falar dessa propriedade do jogo, que é você fechar cinco engravings a partir do Valtain e da Vaicas. A Vaicas vem aí provavelmente próxima semana, talvez duas semanas, dia 23 ou dia 30. Eu aposto dia 23. E aí os acessórios fludarão o market. Então o que tá raro aqui de achar que são acessórios Relic e tal, do jeitinho que você quer, é claro que eu coloquei só com poucas especificações aqui, você vai acabar pegando com muito mais facilidade, beleza? Então olha só o preço deles. Então o preço vai cair, a quantidade de acessórios vai se multiplicar absurdamente, vem a Vaicas, vem o Congelânio, vem uma torre nova, continua o Guardian Challenge Reraid, vai ter mais gente fazendo Valtain, Valtain Hard, tem o nível Hell, que apesar de não dar loot, é mais desafio novo pra galera. Então o Lost Ark vai gerar mais interesse, e as pessoas interessadas em Lost Ark vão deixar os personagens mais fortes. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre Engraves com vocês. é o seguinte, do Relic pro Ancestral, tá? O máximo que você pode melhorar com o Engrave é colocar 5 e mais level 1 em outro Engrave. Então assim, esse investimento, essa mudança que você vai fazer no seu personagem, ela é mais ou menos permanente, já vale a pena investir um Gold. Mesmo antes da atualização, eu consegui usando algumas técnicas com menos de 20k de Gold, comprar todos esses Engraves, e agora eu tô investindo nos livrinhos, né? No livro do Increase Mass, pra completar aqui os 5 e a gente ficar numa boa. Depois, se você quiser trocar as joias por joias Ancient, vão ser joias que você pode trocar com o mesmo número de Engrave. A única diferença é que em vez de ser 3 e 5 ou 3 e 4, o número de Engraves aqui, as Ancient elas são 3 e 6, possivelmente. Então dá pra você colocar aí, exploitando, utilizando esse pontinho a mais, é um pouquinho mais aqui na parte de level 1, no Engraving adicional. Aí tem gente que usa todo tipo de Engrave que você pensar. Mas vamos lá, porque tem algumas manhas pra você conseguir. Eu vou disponibilizar pra vocês uma tabelinha aqui gloriosa, que é uma tabela que tem vários tipos de informação. Tem os buffs e debuffs de cada classe, a sinergia aqui de Party pra você comparar. Tem Early Engravings, que é quando você chega ali com 2, 3 Engravings no começo do Tier 3. Aqui questão de Lopang e Island. Quanto maior o seu item level, mais Silver você faz. Enfim, calculador de crítico, tá? Com sets diferenciados. E o calculador de Engravings. Isso aqui faz com que você possa fazer mais facilmente aquela conta de combinação dos Engravings. Por quê? Porque tudo vai depender da sua pedra. Bom, eu colori aqui do lado pra vocês verem todos os Engravings que eu peguei de exemplo. Você vai querer colocar o seu Engraving de classe mais 12, porque voltando em diante, é mais difícil de você achar acessórios com Engraving de classe certinho. Por quê? Porque ele não cai garantido. E só cai Engraving de classe de Lance Master, por exemplo, pra Lance Master. Então, se você tem uma classe menos popular, um Sharpshooter, um Derai da vida, um Soul Triste, quando cai um acessório pra Soul Triste, né, vai cair menos. Tipo, tem menos classe Soulfish jogando, por exemplo. Vai ter menos acessório caindo pra Soulfish, logo o preço vai explodir no mercado, vai ser ruim pra você. Ou seja, você quer comprar um acessório de classe só, que vai ser um acessório mais 3. Vamos colocar aqui, por exemplo, no colar, né? Você vai colocar mais 3 aqui e tá resolvido. Já fechou o Engraving. A partir daí, por que eu falei que a sua pedra importa muito? Se você conseguir uma pedra 7x7, que é difícil, é cerca de uma pedra em 20, tá? Ou uma pedra 5x9, dá pra você fechar todos os 5 Engravings, mesmo se você tiver aqui apenas mais 9, tá? Mesmo se você tiver aqui só com livro roxo no outro Engraving que você coloca, tudo bem? Mas essa pedra, ela é muito rara. Ela é complicada de cortar, mesmo usando calculadora, quem gosta de usar calculadora, enfim. Um exemplo é, a minha pedra, ela é 6x7. Tá bom? E aí eu vou pegar aqui pra vocês como é que ficou, por exemplo, a minha build. Ela é 7x7 de Grudge e ela tem 6x de King Blunt Weapon. Então eu vou colocar aqui. Quando você tem uma pedra 7, você abre a possibilidade de trabalhar com Engraving 3 e 5, uma pedra que te dá 3 daquele Engraving, e você fecha 10 ou, né, outro acessório que tem 5, ou você pode trabalhar com 4x4, né? Ou seja, no caso aqui, como eu tenho 7 de Grudge, eu não vou comprar acessórios que tenham 5 de Grudge, porque eles são muito mais caros. Qualquer acessório que tenha 5 de Grudge vai ser muito caro. Mas eu posso pegar um acessório com 3, vamos dizer assim, ó, Pinaco 3 e Grudge 4. Como não é um acessório perfeito, ele cai de preço, mas ele me serve muito bem, tá? Então vamos colocar, por exemplo, aqui, um Pinaco 3 e Grudge 4, como a gente falou, né? Já é um acessório bem mais barato por conta da minha pedra, beleza? E aí eu preciso de outro acessório que seja 4 de Grudge. Enquanto com o King Blunt Weapon, vejam que eu preciso de um acessório que seja 4 e um acessório que seja 5 necessariamente. Esses acessórios 5, provavelmente você vai querer associar com o engraving seu, que é mais barato. O engraving de Grudge, King Blunt Weapon e Cursed Doll geralmente são engravings mais caros, tá? Então eu tentaria pegar o engraving de King Blunt Weapon 5 e, por exemplo, um Raid Captain ou um Increase Mass, como eu comecei a utilizar, 3. No caso, ao invés de Cursed Doll, eu escolhi fechar o Increase Mass, que dá mais ataque power, porém eu perco um pouquinho de ataque speed, ao invés de eu perder 25% de cura. Foi uma troca que eu fiz e me fez muito bem. Então essas continhas aqui, esses ajustes, né? Você vai ajustando pela pedra, você pega provavelmente... E eu aconselho, tá? Vocês colocarem mais 12 aqui também. Por enquanto, os engravings estão caros, mas quando vier a torre, vocês vão ver que no nível mais alto da torre cai engraving tradable. São dois livros lendários, né? Alaranjadinhos, laranjinhas. Cara, que provavelmente todo mundo vai correr na torre, vai fazer o nível mais alto, vai dropar os dois grudges e vai colocar na Action House, porque o grudge tá 8k. O grudge vai cair pra 2k, 1k, 2k, rapidinho. Rapidinho. Muito, muito rápido. Então, se você quer comprar grudge, agora é o momento. Se você quer comprar Cursed Doll, King Blunt Weapon, agora é o momento, porque todos esses engravings vão ser vendidos a preço de banana. Beleza? Mas o que eu tava falando aqui é que colocar mais 12 é um macete, porque aí você pode colocar, por exemplo, eu sei aqui que qualquer outro engrave, quando eu precisar de 3 pontos, eu já garanto com esse engrave de batalha aqui, de combate, que eu feche mais um. E aí você abre um leque de possibilidades pra poder usar um acessório a mais pra fechar aqui os 5 engravings numa boa. Então eu não vou ficar dando exemplos, exemplos, exemplos mirabolantes aqui. Eu vou mostrar pra vocês como tá o meu personagem. E aí vocês usem a planilhazinha gloriosa que eu mostrei pra vocês aqui pra colocar. Você, inclusive, pode escolher, né, não ter pênaltis, não ter penalidades, como, por exemplo, eu fiz o meu engrave da Lance Master aqui. Então tá tudo fechadinho, bonitinho. Eu tenho o Pinnacle 12 e quase, né, o Increase Mass 12, mas tá vindo, tá saindo da jaula o monstro pra gente fechar 5. A gente pegou aqui um Kimblunt 3 e o Rage Captain 5, né. Você pode ver que o Rage Captain, como não tem nada de pedra, nada de livro, eu vou precisar de 3 acessórios com o Rage Captain 5. Que é essa questão aqui, ó. 3 acessórios. 1, Rage Captain 5. 2, Rage Captain 5. 3, Rage Captain 5. Beleza? Como eu tenho 7 de Grudge, são dois acessórios com Grudge 4. Um aqui com Grudge 4 e o Increase Mass 3. O Increase Mass já totaliza aqui. E um outro acessório foi um ringue que eu dropei, que é um Pinnacle 3 e o Grudge 4. 4 com 4. 8 mais 7. 15. Fechou o Grudge. Beleza? E aí nós temos o Kimblunt Weapon, que tá aproveitando aqui esse 6 do Kimblunt Weapon. Aí eu preciso de 9 pontos pra totalizar os gloriosos 15, né? Então a gente foi aqui de 3 em 3. Ó, Kimblunt 3, Kimblunt 3 e Kimblunt 3. 3 acessórios com 3 pontos fazendo a conta com a pedra e a gente fechou 5 engraves. Usem a planilhazinha. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum engrave negativo, o que é bem legal. Eu tankaria um Move Speed Reduction pra DPS não influencia tanto. Ainda mais o Lance Master que tem bastante Move Speed. Porém, como eu tô usando o Rage Captain, que é um engrave que dá mais dano de acordo com seu Move Speed, não é tão legal. Ataque Power Reduction eu evitaria a todo custo. Defense Reduction, 5% é pesado? É. Mas talvez eu tankaria. Na verdade, eu acho que o Ataque Speed menos 2% seria melhor do que menos 5% de defesa. Até porque eu tô com Grudge diminuindo 5% de defesa é bem absurdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, campo de comentários, escreve aí pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa o comentário também, ajuda. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau. 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 Tchau.